Música Olá, bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa temos mais um segmento de Gente Memória. Vamos apresentar mais algumas imagens do passeio na Ilha da Madeira e também temos imagens da festa de Nossa Senhora no Monte do Madeira Parque. Música do conjunto Tabu. Vamos conhecer Matos Winery em Prince Edward Island. Bons conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais. A seguir, gente nossa, temos o programa Bom Dia com Mátio Correia. Só fica comigo aqui na Tielã. Até às nove e meia. Olá a todos os amigos telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá, na Tielã e também no mundo através das nossas redes sociais. É um prazer estar convosco para apresentar o programa Gente Nossa de sábado dia 24 de agosto. Esta semana teve uma semana um pouco fria e ainda hoje de manhã as temperaturas não estão. Aquelas temperaturas de verão mais tarde vai ficar um pouco melhor. Mas eu espero que vocês tiverem uma boa semana e obrigada pela sua companhia. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando Gente Memória. E Gente Memória é uma conversa fantástica que eu tive já há muitos anos com o comandador Ergolindo Ávila, muito conhecido com o Al-Rei da Ilha do Pico, que infelizmente já faleceu, mas faleceu com 103 anos de idade. Vamos ficar aqui com a conversa. Gente Memória Podemos falar um pouco sobre a sua vida política que teve com a idade de 24 anos. Sei eu que foi Presidente da Câmara. Sim. É um período, num período um tanto ou quanto atribulado. Estávamos em guerra. Foi em 1940. E, portanto, é fácil de compreender o quanto nós tínhamos de lutar para poder fazer alguma coisa. As câmaras não tinham meios, não tinham absolutamente nada. O Presidente da Câmara era a autoridade policial. É que tinha que regular todo o acessamento. Desde o petróleo à farinha, etc. Era que isto foi um período muito duro. Foi uma experiência muito dura, mas também foi uma boa experiência para a vida. Quanto tempo é que foi Presidente da Câmara? Olha, de 1940 a 1945. Finais de 1945. E fui Presidente da Câmara. Isso aí, digo, foi uma questão política. Eu sou muito frontal. Aceitei ser Presidente da Câmara, mas não aceitei que me denominassem. Fui sempre respeitado nesse aspecto, pelas próprias instâncias superiores, até que um dia houve eleições e eles queriam que eu colaborasse nessas eleições. Não quis colaborar. E acabei por ir para casa. Muito errosamente. O que é que principiou a fazer depois de não ser Presidente da Câmara? Era a minha profissão. Eu era funcionário do Corretório Material e continuo aí. Nós, como Presidente da Câmara, não ganhávamos absolutamente nada. Portanto, era só um título e um cargo de trabalho, mas de resto não tinha preventos nenhum. Portanto, a minha profissão é a que me dava para ir vivendo, embora fossem ordenados muito limitados. Sabe, naquela altura, um chefe de saria ganhava 600 escudos e um funcionário do Corretório ganhava 500 escudos. E só viria em... É, é só, mas era aquilo que nós tínhamos. E fui para aí que eu fui e por aí continuei. Depois, ingressei ali com um notariado. O notariado era uma profissão liberal, praticamente. Só depois em que eles vieram até transformar os funcionários em funcionários seguidos no Estado, eu, entretanto, transitei para os quadros da Câmara e fiz a minha carreira lá. Eu formei-me no limite de idade aos 70 anos como assessor ao tático. E quando é que principiou a sua vida de escritores? Porque tem 5, 6 livros, 8, 9 livros. Quantos livros é que já escreveu? Eu não sei já bem quantos que escrevi. Publicações devem ter aí, talvez, umas 20 publicações, incluindo-se separatas. Livros propriamente, talvez uns 6 ou 7, mas eu principi a escrever nos jornais em 1932. Sem querer arrogar-me o direito de jornalista, sou aquele que escreve para os jornais há mais tempo nos Açores. De que é que escreveu nos livros em que escreveu? Quais foram os temas que mais escreveu sobre? Bom, eu tenho escrito sobre a minha terra, sobre os problemas da minha terra, reivindicando para ela aquilo que julgo que ela tem direito. Foi por aí que me... Mas também tenho escrito alguma coisa sobre investigação histórica. Por isso que eu ia dedicar-me a tal alcovitice, a saber o que é que se passou, e a escrever. Portanto, os meus livros refletem também um pouco essa tendência de investigação. E é nisso que eu me tenho entretido sempre. Sempre que posso, e como teve a ocasião de ver, eu não sei falar sem citar uma coisa, sem citar uma data, sem citar um acontecimento. Não sei falar propriamente isso. Eu não faço doutrina, faço história. Exatamente. Fora do Canadá, quais são os outros países que já a visitou? Olha, eu já vim até à América com a minha mulher. Ela foi educada na América, fez o high school na América, e voltou para os Açores. E passados 50 anos, foi convidada para vir ao curso, ou à comemoração do curso em 1981, viemos cá no Bedford. E foi talvez a primeira viagem ao estrangeiro que eu fiz. E o estrangeiro, porque quando eu visitei a África, em Angola, ainda era portuguesa. Portanto, já estive em Angola, estive nos Estados Unidos, estive em 88 aqui no Canadá, fazendo uma palestra no CIP. De cultura. Como cultura, eu digo, estive em Hong Kong e Macau. Tudo bem. Estive também em Estrasburgo, na França, a visitei-me na Europa. E são esses os países que eu mais ou menos conheço. Não são muitos, mas são alguns para a minha ambição, não é, de viajar. Durante a sua palestra na Casa dos Açores, disse que nós, que vivemos aqui no Canadá, e que nascemos nos Açores, que não somos imigrantes. E se continuo a pensar da mesma forma. Se reparar, aquilo que eu disse foi precisamente que todos nós éramos imigrantes. E, portanto, viemos para o Canadá, na condição também de imigrantes. Não fomos os últimos imigrantes, porque o Canadá, se quer ter nacionais, tem apenas os índios. Pois é. Portanto, isto é uma nação de imigrantes, que deixam de ser quando se integram praticamente nas suas instituições, na sua vida, na sua cultura, e é o que aconteceu aos açorianos. Os açorianos, depois que se naturalizaram, depois que se integraram nas fábricas, no comércio, na cultura, deixaram de ser imigrantes. Não são internamente imigrantes. São pessoas que aqui estão a habitar, como quaisquer outras. Eu acho que, para muitos, e eu tive coisa de falar com muitos, eu falo que o imigrante fere-os. Eles não se querem sentir imigrantes nesta terra, porque eles ajudaram a construir, e estão ajudando a construir o Canadá. Eu vejo. O Canadá, sem aqueles que vieram de fora, não seria Canadá. Verdade, não. Em desse aspecto. Canadá. Não sei se concorda com o Canadá. Sim, eu concordo consigo, mas fora isso, nós, quando regressamos aos Açores, sentimos-nos como imigrantes lá, no meio dos outros açorianos que lá vivem. Bom, isso é um erro. Tem que ser combatido. Um erro. E nós temos que aceitar os que regressam, não como imigrantes. Porque até acho que não devia existir uma repartição de imigrantes. Havia existir uma repartição das comunidades, mas nem de imigrantes. Porque a imigração acaba. A imigração é tratada nos consulados. Não é numa repartição própria. Ah, é nos consulados. Quem era o consulado português, quem era o consulado estrangeiro, da nacionalidade profissional. Pronto, se caminha. Voltaram aos Açores. Não são retornados. Não. Não. São pessoas que regressam. O quê? Que regressam. Como o continental regressa ao continente, depois estão nos Açores. Não há diferença para si. Não há nenhuma diferença. E eles até, quando chegam às suas casas, quando chegam lá às casas que ainda possuem, às casas de famílias, são pessoas como os outros coelhos, que ainda não têm estigma nenhum para que digam que só é imigrante. O imigrante é o eterno viajante. Podem dizer um pouco sobre a sua família, aquelas nove crianças que teve? Bem, eu posso-lhe fazer a distinção dos meus filhos. Não me custa absolutamente nada. Porque os meus filhos, eu encaminhei-os, eu e a mãe, evidentemente, encaminhávamos-nos até uma certa altura e eles depois tomaram conta de si. E, portanto, são responsáveis. Eu não quero fugir à responsabilidade, mas eles próprios têm a personalidade suficiente para serem responsáveis por aquilo que são. Eu tenho uma filha que é professora em Gondomar, casada, mas com os filhos já todos formados, que é a mais velha. Tenho o meu filho mais velho, que já está também reformado. Tenho um que é de Sorreira da Fazenda Pública. Tenho um filho que era bancário e agora é deputado. Tenho um filho que é jornalista da RDP Açores. Tenho o Carlos Jábrea, que me falou, que é presidente da Câmara e que também é assistente social, é a sua previsão. Tenho uma filha professora em Ponta Delgada, professora primária, por acaso casada com um jornalista, que também é deputado. E tenho uma filha que é, tenho um curso superior de piano e que é professora de Educação Musical da Escola das Leixas. Eu queria que disse tudo. Com nove, não sei se esquecer de alguém. Esqueci-me, sim. Esqueci-me de uma que é funcionária municipal, é solteira e vive comigo. É a minha companheira. Como é que quer viver o resto da sua vida? É viver de uma saudade. E é procurar viver o presente sem pensar no futuro. Eu nunca disse a ninguém que era velha. Continuo a trabalhar no meu escritório e até a minha aposentação tinha que seguir todos os dias para a repartição. Sentava na minha secretária. Hoje, deixo-se a minha escada e sento-me no meu escritório. Irá trabalho. Eu não trabalho em muitas coisas. Trabalho aqui e aqui. É o meu óbito. Que é rabiscar algumas coisas, ler outras, investigar para onde é possível e passar-me via. Muito obrigada por esta oportunidade. É uma pessoa extremamente interessante e com uma longa vida e quero desejar ainda mais longa vida. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção me trazer aqui. E deixe-me que me diga só uma palavra. Sim. Uma palavra aos meus conterrâneos açorianos que aqui estão. para que caminhem sempre em frente, sejam felizes em causa das maiores prosperidades e engrandeçam-lhe a nação engrandecendo os Açores. Muito obrigado. Obrigada. Gente Memória Esta conversa teve lugar em 1998 no restaurante Ramboia que fica mesmo ao lado do estúdio de gente da nossa. O doutor Irmolim Ávila que é comendador, escritor, uma pessoa de uma sabedoria fantástica e pai de muitos filhos que continuam muito envolvidos na política nos Açores. Vamos agora ficar aqui com bons conselhos e continuar com gente da nossa logo a seguir. O doutor Irmolim Ávila Grandiosas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Crampton de 6 a 9 de setembro. Pregador convidado Padre José Júlio Rocha vindo da terceira. Sexta-feira 6 de setembro Benção dos Doentes Abertura da Iluminação Início da Vigília a Santo Cristo e Benção da Nova Capa Sábado, às 6h30 da manhã Chegada dos Romeiros Às 4h Procissão à volta da Igreja acompanhada por três bandas e reixos de Romeiros Domingo 8 de setembro Missa Solene Grande Procissão acompanhada pelo Bispo Ivan Kamaleri Bandas de Música e vários grupos da Paróquia pregação final junto à Igreja e a Real com vários artistas Segunda-feira corteja de oferendas à volta da Igreja Setembro 6 a 9 participe na festa do Senhor Santo Cristo em Bredden Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros Para seguro de carro casa ou comercial confia em Vieira and Associates Música Música Música